Abre sua vida comigo, lá no livro de Carlos, no capítulo 77, vamos ver alguns trechos dessa palavra. Eu quero que deixe-a, ou seja, uma expectativa no seu coração, assim como a palavra da vida já veio misturando sobre algo novo. Eu quero que você comece a gerar no seu coração, Senhor, eu quero sair daqui potencializado no Espírito Santo de Deus. Para viver algo sobrenatural. Amém? Vamos ver o texto. Clamei a Deus com a minha voz. A Deus levantei a minha voz. E Ele inclinou para mim os ouvidos. Lá pôs-lhe o rosto do seguinte, recordarei dos feitos do Senhor, recordarei os seus antigos milagres, meditarei em todas as suas obras. E considerarei todos os seus feitos. No capítulo diz o seguinte, Tu és o meu Deus, que realiza milagres, mostra o teu poder no meio do teu corpo. Agora você vai falar, mostra o teu poder no meio do teu corpo. Agora você vai falar, mostra o teu poder no meio do teu corpo. Mostra o teu poder no meio do teu corpo. Mostra o teu poder no meio do teu corpo. Quais são as causas que você precisa vivenciar o poder sobrenatural de Deus? Eu tenho expectativas de não viver da mesma maneira sempre. Eu sempre espero algo novo de Deus. E nos últimos anos, no último ano praticamente, eu e minha casa nós vivemos milagres do Senhor. Milagres manifestados em Deus. E eu não consigo distanciar o meu coração em não pensar que o meu Deus realiza grandes feitos. E esses feitos são traduzidos por algo sobrenatural. É sobrenatural você estar aqui nessa tarde. É sobrenatural você passar o dia inteiro aqui. Tem muita gente na praia, no shopping. Mas você decidiu estar aqui. Ser crente não é natural. Ser crente não é natural. Porque ser crente mostra feitos do Senhor. Nós vamos contra a maré. Nós vamos contra as perspectivas humanas. Nós vamos contra a filosofia humana. Nós vamos contra a sociedade. Nós vamos contra as doutrinações da sociedade. Porque nós vivemos um Deus que é sobrenatural. Nós vivemos em Deus e Ele é sobrenatural. E se Deus é o meu Pai, eu vivo coisas sobrenaturais nele. Eu vivo. Eu tenho, nós, eu e algumas amigas, nós temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo, de vez em quando, ele muda de nome. Conforme a nossa... O momento que a gente está vivendo, às vezes a gente coloca assim, as magras, porque a gente está fazendo dieta. As saradas, porque a gente está vencendo. E assim por diante. Então, ele muda. Ele está mudando todo dia, quase. E nas últimas semanas, ele parou em naturalmente sobrenatural. E naturalmente sobrenatural, que nós vamos falar nessa noite. Porque quando o sobrenatural toca o natural, tudo muda. O natural nunca vai permanecer o mesmo, quando Deus toca. Quando o Senhor toca, não permanece o mesmo. Esse salmo reflete a vida de Azaf. Azaf estava num momento de angústia de alma, passando por dificuldades. Ele estava com a alma angustiada, diz o texto. Angustiada. E ele se volta à palavra do Senhor. E primeiro ele começa assim, clamarei a Deus. Depois ele volta assim, na minha angústia. E aí ele começa a se lembrar dos feitos do Senhor. Recordarei dos feitos do Senhor. Recordarei dos teus milagres. Isso não é viver passado. Isso é promessa para a nossa vida. Isso não é lembrança para ficar remoendo as emoções. Isso é palavra viva. Isso aqui é vivo. Isso aqui fala comigo hoje. Falará comigo amanhã. Falou comigo no passado. E é Deus presente. Aqui é boca de Deus. E a boca de Deus não mente, não falha, não retrocede. A boca de Deus, ela é viva, eficaz. Mais penetrante que espada de dois gumes. É a palavra que entra e muda a nossa vida. E quando muda a nossa vida, nós paramos de pertencer ao natural. E nós nos envolvemos como sobrenatural. Eu quero compartilhar com vocês. Porque a Bíblia, ela é repleta de Gênesis Apocalipse. Ela é repleta de passagens bíblicas falando quando o sobrenatural toca o natural. Vamos lembrar algumas delas? Moisés se depara com o mar vermelho. Era natural se deparar com o mar vermelho. E ter um exército tentando destruir aquela nação. Fazer o quê? Procurar barco. Procurar outro caminho. É o natural. Tem um mar na minha frente. Eu vou achar barco para mim. É o que eu preciso achar é barco. Ou um caminho se não tinha barco. Mas aí o sobrenatural entra. E ele toca com o cajado no natural. E as águas se abrem e o povo passa. Isso é sobrenatural. O natural é procurar o barco. Mas o sobrenatural de Deus é tocar nas águas e elas se abrirem para uma multidão de pessoas passarem. É sobrenatural. Eu não sei qual é o mar que você tem que tocar para ser aberto na sua vida. Mas eu quero te mostrar um Deus que lá atrás tocou nas águas com o cajado. Ele pode tocar na sua vida. Mudar a sua história. Mudar esse mar na sua frente. Abrir portais para você passar. Josué. Josué. O que é normal. Preparar o povo para a guerra. Vamos preparar soldados. Vamos guerrear. Vamos lá. Prepara os soldados. E aí Deus fala o seguinte. Dá sete voltas. Sete dias em silêncio. Quem vai para a guerra prepara o quê? Armamento. Quem vai para a guerra prepara o quê? Armas. E eles foram o quê? Silêncio. Desde quando que silêncio é arma? Mas nas mãos de Deus o silêncio é arma. Porque num grito de guerra. Uma semana depois o muro cai. Eles invadem a cidade. Sabe o que é isso? Tocar no sobrenatural. Porque o sobrenatural é algo que vai contrário toda a natureza. Toda a intenção humana. Ela fica contraditória quando Deus toca. Já viu gente doente que está passando por enfermidades terríveis. Não tem cura. Não como ser restaurado. E de repente é restaurado? É o sobrenatural que toca. É o sobrenatural que toca. Já viu pessoas sendo esmagadas no meio de carros e nas estradas em acidentes. E de repente elas saem ilesas dentro de um carro que não tinha nem possibilidade de sair dentro de uma lata de salsicha. É o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus toca a minha vida. Toca a nossa vida. Mas para Ele tocar a nossa vida nós precisamos de uma coisa. Nos render ao sobrenatural. Porque nós estamos tão acostumados. E aí nós estamos cercados de filosofias humanas. De teologias humanas. Nós estamos cercados nesse momento. Em particular com tantas coisas. Tentando denegrir. Tentando mentir. Falando fé é algo natural. Fé é algo banal. Não precisa disso. Mas aí você reúne uma multidão de crente. Para fazer o que? Orar. Sabe por meio do que? Da fé. E fé é o que? Sobrenatural. Não há razão para explicar fé. Mas quando se vive a fé. Vive milagres e milagres e maravilhas. Quando eu e você vivemos fé. Nós tocamos o sobrenatural de Deus. Aquilo que ninguém explica. Nós explicamos. Aquilo que ninguém faz. Nós fazemos. Aonde ligar. Nos lugares onde ninguém vai. Nós vamos. Porque nós aprendemos. A viver no sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus. Dá livre acesso. Ao trono da graça. Meu pai é sobrenatural. E eu tenho o DNA do meu pai. E eu não vou viver no natural. Porque o sobrenatural está no meu DNA. O sobrenatural de Deus está em mim. Está aqui. Quando Jesus verteu o sangue lá na cruz do Calvário. O sobrenatural de Deus entrou na minha vida. Mudou a minha história. Eu não posso mais permanecer o mesmo. Não tem como. Davi. Davi era o quê? Pastor de ovelhas. O que se espera de um pastor de ovelhas? Cuidar de ovelhas. Matou um urso. Matou um leão. Mas a missão dele era o quê? Cuidar de ovelhas. Aí de repente ele o quê? Se depara com o gigante. E aí ele se indigna com aquilo. Fica indignado. Fala assim. Ué. Quem é esse conciso? Davi não era soldado para matar outro soldado. Davi não era preparado para a guerra. Mas aí o sobrenatural de Deus. Pega Davi. Com uma funda. Acerta um alvo específico. Derruba aquele gigante. E mata ele. Pega a espada e mata ele. Davi não foi preparado para isso. Mas o sobrenatural de Deus. Fez Davi girar aquela funda. Acertar o alvo proposto por Deus. Para aquele gigante cair. Você tem alvos a serem atingidos. Gigantes podem cair nessa noite. Se você pegar a sua funda do sobrenatural. E falar. Senhor eu vou acertar. Eu vou acertar. Porque comigo está o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Comigo está a promessa. Comigo está aquele que era, é e eternamente será. E na sua força eu vou. É o Senhor. Não tem como permanecer no natural. Quem experimentou o sobrenatural. Vai contra a natureza. Porque a nossa natureza não é humana. Não é carnal. A nossa natureza é celestial. Nós somos passageiros. E tudo que está aqui nesse mundo. Não faz parte da nossa vida. Nós usufruímos. Mas não faz parte da nossa vida. Porque o nosso reino está lá no céu. Preparado. Um lugar de glória. Um lugar que nós não conseguimos mensurar. Mensurar a grandeza, a profundidade, a largura. Nós não conseguimos. Se esse lugar é tão esplêndido. Esse lugar se traduz em lugar sobrenatural. Esse lugar é sobrenatural. Gideão. Gideão vai. O Senhor fala. Prepara os soldados para a guerra. E aí preparou 10 mil homens. Daqueles 10 mil homens foram diminuindo, diminuindo. Não é natural alguém vencer uma guerra com 300 homens. Não é natural. Natural é vencer uma guerra com um exército preparado. Natural é ir com guerras forjadas. Não é natural. Mas quando o Senhor entra, Deus pega 300 homens. Que não fazem praticamente nada. Só obedecem a Deus. E na obediência a Deus, o exército inimigo entra em confusão consigo mesmo. Todo mundo morre. Todo mundo se mata uns aos outros. Não é natural isso acontecer. E quando nós lemos essas passagens bíblicas. Quando nós lemos essas verdades bíblicas. O nosso coração precisa se encher de esperança em Deus. O nosso coração precisa se encher da riqueza que é a palavra de Deus. Porque se Gideão venceu com 300. Isso quer dizer que nós também vamos vencer. As nossas guerras também vão vencer. Nós iremos vencer com um número muito reduzido. Em que as pessoas vão olhar. O mundo vai olhar e vai dizer. Não tem como. Nós vamos e vai dar certo. Porque Cristo está conosco. O Deus Todo-Poderoso está no nosso meio. E quando Ele está no nosso meio. As coisas não ficam no natural. Elas transcedem. Elas entram no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está à disposição. Para nós vivermos milagres. Algo sobrenatural da parte de Deus. Para a nossa vida. A poder de Deus sendo liberado sobre nós. A unção de Deus sendo liberado sobre nós. A mover do Espírito Santo. Querendo invadir o nosso coração. E muitas vezes nosso coração está preso. As nossas verdades. Filosofias. As nossas convicções. Mas quando nós nos desprendemos disso. Nós liberamos o acesso do sobrenatural de Deus. Tocar a nossa vida. E quando Ele toca. Nada permanece igual. Quando Ele toca. Tudo muda. É impossível permanecermos os mesmos. Quando Cristo toca a nossa vida. Quando o sobrenatural de Deus toca a nossa vida. Era natural para Maria. Gerar. Quando ela se casasse. Era o esperado que ela desse filhos a José. Mas era sobrenatural. Foi sobrenatural. Sobrenatural. Ela ter engravidado do próprio Espírito Santo. Isso é sobrenatural. É quando transcede a compreensão humana. É quando transcede os limites humanos. Cristo. Cristo. Deus. Tem o poder. Tem a autoridade de entrar aonde ninguém entra. Ninguém faz. Ninguém mexe. Porque é sobrenatural. É sobre o ser sobrenatural de Deus. Que nós temos livre acesso nessa noite. É sobre esse ser sobrenatural. É o que muda a nossa história. Muda a nossa vida. Traz restauração. Aonde não existe mais restauração. Traz cura. Aonde não existe mais cura. Traz nova realidade. Novo tempo. Aonde o tempo já foi encerrado. É Deus. E se pesquisar. Ele faz parar novamente. Sol. Lua. Faz parar o tempo. Quando você se coloca diante dele. Ele faz com que as horas se multipliquem. Ou se antecipem a seu favor. Porque ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Ele é o Deus que foi lá. Quando recebeu a notícia que Lázaro tinha morrido. E ele foi. Qual era o natural? Morreu Lázaro. Meu amigo. Vou visitá-lo no túmulo. Mas quando Jesus chega no túmulo. Quatro dias depois. Ele ressuscita Lázaro. E isso é sobre ser sobrenatural. Porque não tem como ninguém ressuscitar putrificado. Mas Jesus é o Deus que restaura por completo. E até morto faz reviver. Até sonhos mortos ele faz reviver. Está com seus sonhos putrificados. Guardados. Escondidos. Fedidos. Porque você esqueceu deles. O Deus sobrenatural. Pode trazer à existência aquilo que não existe. O Deus sobrenatural. Pode trazer à existência aquilo que não existe. O Deus sobrenatural. Tem prazer. Ele está olhando para o seu povo. Dizendo. Abre. Ah. Libera o acesso porque eu quero entrar. Libera o acesso porque eu quero fazer na sua vida. Libera o acesso porque eu quero agir em você. Libera o acesso porque eu quero ter acesso em você. E mudar a tua história. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que vai contra a natureza humana. Porque tudo ele fez. Tudo ele criou. Ele conhece. Foi ele o arquiteto. Fundador de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece. Pedro. Era natural. Pedro. Enfrentar tempestades. Ele era pescador. Ele já conhecia. É natural. Mas foi sobrenatural ele andar sobre as águas com Jesus. É natural para você conhecer o seu trabalho. Conhecer a sua situação familiar. Conhecer a sua história. Conhecer o diagnóstico da sua doença. Isso é natural. Mas andar com Jesus. Mediante todas as impossibilidades. Isso é sobrenatural. Continuar com a fé inabalável. Continuar com a fé inabalável em Cristo Jesus. Mesmo diante de diagnósticos contrários. Isso é sobrenatural. Isso ciência não explica. Nada explica o poder sobrenatural de Deus. A não ser a manifestação dos mesmos feitos. E ele manifesta. E ele se manifesta em nós. E ele se manifesta. E ele está aqui nesta noite. Nesta tarde. Para manifestar os seus feitos. No nosso meio. Faz de novo Senhor. Faz de novo Senhor. Faz de novo Senhor. Na nossa vida. Porque nós queremos viver os teus feitos sobrenaturais. Não era natural. Aos anos que a igreja começou. Crianças serem batizadas no Espírito Santo. Numa salinha de EBD. Não é natural. Criança vai para a escola de EBD. Não para ser batizada com o Espírito Santo. Mas para aprender a palavra de Deus. Mas há anos atrás. Quando essa igreja começou. Nem tinha começado ainda. Crianças numa salinha de EBD. Foram batizadas com o Espírito Santo. Isso é ser sobrenatural. Há uma promessa de Deus. Sobre a vida dessa igreja. E ela transcede. E ela transcede. Expectativas humanas. Ela vai além das expectativas humanas. Porque é uma palavra de Deus. Liberada sobre este lugar. Há uma palavra de crescimento. Liberada para este lugar. E não há força das trevas. Poder maligno. Que impedirá o crescimento espiritual. Físico deste ambiente. Porque nós temos uma promessa de Deus. Uma palavra liberada. Sobre a vida da nossa igreja. E tudo que é da vida da nossa igreja. Tudo que é da minha igreja. Passa pela minha vida também. Eu vou ser consequência das bênçãos de Deus. Quando a igreja for abençoada. É uma corrente que se estende. E chega até a minha vida. Ame a nossa igreja. Lembre dos feitos do Senhor. Se recorde como Asaf. Quando estava angustiado de alma. Entrestecido em seu espírito. E aí ele começa. Estou angustiado. Clamei ao Senhor. Mas ele se volta e fala. Mas eu recordarei. Eu recordarei dos feitos do Senhor. Eu recordarei. Trarei a memória. Os milagres do Senhor. Porque eles ainda podem acontecer. Irão acontecer. É natural. Pessoas irem. Ouvir o sermão de Jesus. E alguém levar uma marmitinha. Hoje muita gente trouxe marmitinha. Muita gente trouxe marmitinha. É natural. Qualquer reunião grande como a nossa aqui. Cada um trouxe uma marmitinha. Para a hora do almoço. Lanche depois. Alguém levou uma marmitinha. Para ouvir o sermão de Jesus. A marmitinha alimentava uma pessoa. Quem sabe duas. Mas a marmitinha sobrenaturalmente. Alimentou uma multidão de pessoas. É sobrenatural. O que nós vivemos não é desse mundo. O que nós vivemos não é desse mundo. Não é para a compreensão humana e lógica desse mundo. É uma compreensão que só entende. Quem vive em espírito. Quem vive em verdade. Quem vive pautado na palavra do Senhor. Olhando para essa palavra e falando. Essa aqui. É a voz do meu Deus. Falando comigo diretamente. Isso é vivo. Isso é real. Isso não é papel. Isso não é livro. Isso não é estampa bonita. Isso não é capa moderna. Isso é palavra de Deus. Isso é voz de Deus. E o que o mundo tem feito? O mundo tem tentado roubar essa realidade da nossa vida. O mundo tem tentado naturalizar a palavra de Deus. Como um livro qualquer. Como algo qualquer. Como uma fé qualquer. Todos os caminhos levam a Deus. Não. A palavra de Deus é verdade. E é a única verdade. A palavra de Deus, ela provoca mudanças genuínas, verdadeiras do nosso ser. E hoje nós vivemos momentos em que nós somos bombardeados. Bombardeados constantemente pelas mídias sociais. Por decretos, por situações humanas, filosóficas. Para impedir que a palavra de Deus continue viva e eficaz da nossa vida. Só que a palavra de Deus só morre em mim e em você. Se nós permitimos. Porque quando eu sou tocada pelo sobrenatural de Deus. Eu não permaneço da mesma maneira. Quando essas filosofias, teologias banais. Vem para fuscar a minha fé. Para roubá-la de mim. Eu me deparo com uma verdade. E ela é incorruptível. Ela é transcendente a filosofias humanas. Ela é voz de Deus. E é uma voz que eu escuto. Não é sobre sentimentos. É sobre manifestação do poder de Deus. E ele se manifesta. Sobrenatural é. Uma das traduções de sobrenatural. Várias traduções. É divino, celeste. É milagre. Sobrenatural é surpreendente. Sobrenatural é espantoso. Sobrenatural é transcendente. Vai além da compreensão humana. Sobrenatural é algo maravilhoso. Sobrenatural é sublime. Sobrenatural é espiritual. E sobrenatural é extranatural. Supernaturalis. Qualificação das características ou propriedades que transcedem os limites da natureza humana. Algo que excede a capacidade natural da espécie. A fé é sobrenatural. Transcede a natureza humana. Mas quando essa natureza humana se prostra diante de Deus. Eu sou enregado. Eu sou enchido da presença de Deus. Que gera fé. E gera uma vida sobrenatural em Deus. Sobrenatural. Sobrenatural. Não tem como permanecemos os mesmos. Quando nós somos tocados pelo sobrenatural. Nós hoje estamos vivendo. E hoje de manhã foi orado. Pelas nossas crianças. O investimento pesado de Satanás. Bombardeando a mente, o coração, a alma dessas crianças. Isso está tão próximo de nós. Da nossa realidade. Mas tem uma coisa. Tem um diferencial. A igreja do Senhor se posicionando. Não há força das trevas. Não há força maligna das trevas. Que vão tocar nos filhos. Nos filhos dos filhos. Não há força maligna das trevas. Que pode tocar. Aonde uma família. Uma igreja foi tocada pelo sobrenatural de Deus. Não tem como. Não tem como. O Senhor está chamando a nossa igreja. Chamando a nossa atenção nessa noite. Para nós irmos mais profundos. Mergulharmos nas águas mais profundas do Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente olhar para a palavra de Deus. E olhar para esses milagres. E olhar e ver eles como uma história. Eles não foram só história. Eles são algo que pode acontecer na mesma maneira na minha vida. O Espírito Santo de Deus. O Deus Altíssimo. Continua tendo o mesmo poder. Mesma autoridade. Para tocar na minha vida. E fazer os mesmos milagres. E muito mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus. E o meu Deus. O nosso Deus. Não se limita às regras humanas. Ele transcede às regras humanas. Ele vai além das regras humanas. Ele toca a nossa vida. Com o sobrenatural. Depositando fé em nós. Mudando a nossa história. Nós não vivemos um conto de era uma vez. Nós vivemos uma realidade de Deus era. Deus é. E sempre será. Deus era. Deus é. E Ele sempre será. A história não tem fim. Ela é eterna. A história não tem fim. Ela é eterna. A história não se limita a contos. Ela é verdadeira. E ela vive. Ela vive em nós. Aleluia. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. É um tempo de recomeçar. De restauração da nossa fé. Confiança. Da autoridade em Deus depositada em nós. Do mover das águas do Espírito no nosso meio. De curas. Maravilhas. Batismo com o Espírito Santo de Deus. Mudança de vida. De caráter. No nosso meio. Nossas crianças sendo cheias do Espírito Santo. E não sendo bombardeadas. Pelas filosofias humanas. E baratas de Satanás. Nós vamos assistir um vídeo agora. E mais. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Mais uma vez sobre esse aspecto. Nossas crianças. Não serão consumidas. As nossas crianças. Os nossos filhos. Os seus filhos. Os meus filhos. Não serão consumidos. Pelas trevas. Eles terão fé. Serão enraizados. No sobrenatural de Deus. Pode soltar o vídeo. Nos últimos anos. Ainda há trabalho para ser feito. Então para aqueles de vocês. Que ainda estão trabalhando contra os direitos equis. Eu tenho uma mensagem para vocês. Você acha que somos sinfilos. Você luta contra os nossos direitos. Você diz que todos nós temos vidas. Você não pode respeitar. Mas você está apenas afastado. Você acha que nós vamos corrupter os seus filhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já é suficiente, já é suficiente para nós entendermos que se nós não mergulharmos no sobrenatural de Deus, o natural aos olhos humanos estarão consumindo os nossos filhos. Estarão consumindo aquilo que eu e você, aquilo que os nossos pais depositaram no nosso coração, aquilo que é ministrado na EBD, nos cultinhos infantis, será consumido. Mas eu e você temos a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa vida e falarmos, Senhor, nós não queremos isso. Deus, nós repreendemos isso. Deus, esse mar que está na frente vai se abrir porque esses soldados egípcios que estão lá atrás tentando destruir a vida dos nossos filhos, tentando destruir a nossa fé, a nossa propriedade, eles irão ser afogados, assim como os carros e os cavaleiros de faraó foram. Porque há poder na palavra de Deus, não há nada que se detenha o poder da palavra de Deus, não há nada que se detenha, se coloque em pé, nós vamos terminar e nós vamos fazer algumas orações. Uma oração será sobre a vida dos nossos filhos, a vida dos jovens, dos adolescentes, nós não permitiremos, nós igreja vida, nós povo eleito do Senhor, não permitiremos que os nossos filhos saiam a essas portas e não voltem, porque estão sendo corrompidos em seu intelecto, sendo corrompidos em suas emoções, sendo corrompidos por Satanás, nós não permitiremos, nós não permitiremos. Mas antes disso eu queria fazer uma oração, e eu não sei quem que eu vou chamar para orar, mas a gente vai orar. Eu queria a liderança da igreja, a liderança maior, os pastores, os fundadores, eu queria que viesse aqui a frente, porque eu tenho uma palavra de Deus, sobre o nosso tempo, na Marabassuim. A restauração e restituição de Deus. A restauração e restituição de Deus. Os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, os anos que foram destruídos pelos gafanhotos, as perdas, as lágrimas, as dores, serão restituídos pelo Senhor. Serão restituídos pelo Senhor, porque nem praga alguma chegará a tua casa, chegará a tua tenda, porque mesmo que chegar o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais, e Ele fará, e Ele fará, e Ele fará no nosso meio, Ele derramará do Seu Espírito sobre nós, nós viveremos um tempo novo em Deus, nós viveremos um tempo novo, nós viveremos algo sobrenatural de Deus, e vão olhar e dizer, mas não tem como, como que chegaram lá, o Senhor conduziu o Seu povo, o Senhor conduziu o Seu povo, o Senhor conduziu o Seu povo, o Senhor esteve presente, o Senhor não perdeu, o Senhor está restituindo, todos os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, todos os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o Senhor está restituindo, a restituição para o Senhor, a restituição de um tempo perdido, a restituição, porque Deus faz novas todas as coisas, Mônica, pode vir orar, Mônica, pode vir orar, por esse tempo de restituição, de restituição, a diária já se prepara, com o que você organizou, nós vamos orar pelas nossas crianças, há um tempo de restituição, e se você quer viver esse tempo, esse é o momento oportuno, não fique como espectador de um tempo, mas seja participante desse tempo, seja participante desse tempo, aleluia, aleluia Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos, glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos, um dia Jesus estava em um local, e eles comunicaram que a mãe, a família de Jesus estava lá fora, querendo ver Jesus, e a resposta de Jesus foi, para quem são as minhas mães, quem são os meus irmãos, são aqueles que ouvem a minha palavra, e a praticam, e eu quero declarar agora que o poder do Senhor Deus está sobre você, e eu quero declarar agora que você tem autoridade, você vai pegar a palavra, e vai fazer com que essa palavra flua agora, no local onde você está, porque é tempo de restituição, é tempo de viver a palavra, é tempo de ver a palavra fluindo, e eu queria te dar um tempo para você orar a palavra, para você declarar uma palavra sobre a sua vida, se você escutou a palavra, se você está o dia todo aqui, sendo ministrada, você tem palavra, abre a Bíblia, abre a Bíblia agora, e começa a ministrar sobre você, começa a ministrar sobre a sua casa, é tempo agora, é tempo agora, lê um texto, lê um texto, lê um texto, ministra esse texto sobre a sua vida, Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós estamos falando de um tempo, nós estamos falando de um tempo, e esse tempo chegou, esse tempo chegou, esse tempo chegou de viver a palavra, a minha palavra, a palavra do Senhor, é a minha palavra, é a palavra que me fortifica, é a palavra que me guia, é a palavra que traz luz, é a palavra que me cura, chegou esse tempo, chegou esse tempo, não é somente termos, mas é sermos, diante do Senhor, em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, eu declaro agora em nome de Jesus, você que recitou uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, esta palavra você terá grande experiência com ela esta semana, aleluia, porque Deus está te restituindo, e pela esta palavra você vai andar, no sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, nós vamos orar pelas crianças, crianças, adolescentes e jovens, que ainda não são casados, da mesma maneira como aconteceu de manhã, então venham para frente, jovens, as crianças, os adolescentes, porque nós vamos orar por eles, e você pai e mãe, que tem o seu filho, e ele está longe dos caminhos do Senhor, vem para frente, porque ele vai retornar, vai ter festa na casa, se seus filhos estão distantes do caminho do Senhor, vem para frente, porque eles vão retornar, e vai ter festa na sua casa, em celebração ao filho que retornou, aleluia, se movimenta em oração e veja, se movimenta em oração, não comece a declarar, que essa palavra que eles estão vindo, está derrotada, em nome de Jesus, e se eles estão vindo, nós já estamos aqui, fortes, levantados, com nossa espada, o nosso escudo, que é a palavra do Senhor, Deus, ó Pai, queremos ler a Tua palavra, como é feliz o homem, é quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido, ele machuca, nas suas mãos também curam, de seis desgraças, ele o livrará, ó Deus, livra-nos, Senhor, deste mal, desta desgraça, ó Pai, deste mal que está vindo sobre as crianças, sobre os jovens, sobre os adolescentes, Senhor, livra-se, Senhor, da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada, você será protegido, você será protegido, fala o Seu nome, eu, Andiara, serei protegida, Natan será protegido, Isaac será protegido, Amanda, fala o Seu nome, você será protegido, do açoite, da língua, e não precisará ter medo, não tenha medo, jovem, não tenha medo, adolescente, não tenha medo, criança, não tenha medo, quando o mal chegar, quando a desgraça chegar, não tenha medo, pois quem faz aliança com nós, é o nosso Deus, aleluia, e você saberá que a sua tenda, isso é pra você pai, isso é pra você mãe, você saberá que a sua tenda é segura, a sua casa é segura, glória a Deus, Senhor, contará os bens da sua morada, e de nada achará falta, você saberá que os seus filhos, que os nossos filhos, serão muitos, muitos, Senhor, muitos, e que os seus descendentes, serão como a relva da terra, você irá para a sepultura, em pleno vigor, aleluia, Deus, como um peixe recolhido, no seu devido tempo, aleluia, verificamos isso, e vimos que é verdade, portanto, ouça, ouça criança, ouça jovem, ouça adolescente, e aplique, aplique, aplique isso, em sua vida, aleluia, Deus, queremos colocar, ó Pai, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, diante do Senhor, Deus, temos visto como Satanás, vem com fúria, vem com força, Senhor, linda a mente deles, ó Pai, linda o coração, o coração apaixonado, pelo Senhor, o coração apaixonado, pela Tua palavra, que não abre mão, daquilo que os seus pais, ensinaram, e viveram, e estão ensinando, e estão orando, e crendo, no Teu milagre, Deus, queremos ver os nossos jovens, profetizando, Senhor, queremos ver as nossas crianças, profetizando, Senhor, queremos ver o milagre do Senhor, na nossa igreja, na nossa casa, levanta essa geração saudável, levanta uma geração saudável, Senhor, saudável, Senhor, em meio a tanta desgraça, Senhor, em meio a tanto, Senhor, Satanás, querendo, com as nossas crianças, eu vejo isso na escola, como professora, os nossos pequeninos, cegos, cegos, Senhor, tira essa cegueira, Senhor, tira agora a cegueira, tira, Senhor, tira, Senhor, agora a cegueira, e dá olhos espirituais, que eles possam se levantar, e não ter vergonha, do Evangelho, e de dizer, eles vão amar o pecador, mas eles vão abominar o pecado, essa nocheira do pecado, dizer que uma criança, pode escolher o que ela quer ser, não, oh Pai, não aceitamos isso, não aceitamos isso, Senhor, nossos meninos, são meninos, são homens, as nossas meninas, são princesas do Senhor, são sensíveis ao Senhor, Deus, não aceitamos essa palavra do inferno, caia por terra agora, em nome de Jesus, e abençoamos, as nossas crianças, a nossa geração, aonde nós, a colocar as nossas mãos, serão abençoados, aleluia, aleluia, Senhor, beckos, ormai, 히 hã, de pecado, ireluia,